Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem com todos. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco os cabritinhos e a mãe dele, onde eles vão ficar durante a noite. Olha aí pra vocês verem. Esse cabelo aqui. Esse aqui é o Anderson, para quem não conhece. Ele gosta muito de brincar com os cabritinhos. Aqui. Aqui, olha um pouco as cabras. Bonitinha, bonitinha, bonitinha. Olá, pessoal. Hoje eu vou mostrar o chiqueiro das cabras. Eles ficam aqui nessa casinha. Eu estou no centro. E ali também tem uma tenda. Os mais velhos. Olha. Aí eles ficam aqui também, essa tenda. Enquanto está chovendo, as coisas estão aqui para debaixo. Mais uma tenda. Aqui são os chiqueiros dela. Aí os cabritinhos. Aí os cabritinhos. Aqui é a mãe dela. O chiqueiro é bem grande. Deixa eu mostrar aquele boda ali. Mais perto. Mamãe! Aqui! Aqui! tem esse boda de chifúdo. Aqui é uma ponta bem grande. Mas não faz medo, não. É bonito ele. Esse outro faz certo jeito. Faz cor branquinha. Tem esse outro também aqui. Aqui tem a ponta grande também. Olha aí. A ponta grande tem o chiqueiro. Quanto maior que tem. Daqui do chiqueiro. Aí vamos... Ali, o outro lado tem o chiqueiro. Aí tem o pé de manga. Aí tem as brincaminhas. Também tem. Aqui fica o chiqueira, vamos falar. Vamos tirar o leite. Aqui fica o cabelo mancinho. E dois de ovelhas. Aqui são as ovelhas pintadas. Aqui é uma cabelo de cabezinha. Aqui fica o cabelo de cabelo. E aí, o chiqueira, o chiqueira. E aí, o chiqueira, o chiqueira. E aí, o chiqueira. E aí, o chiqueira, o chiqueira. E aí, o chiqueira. E aí, o chiqueira. E aí, o chiqueira. Obrigado.